Fala pessoal tudo bem pessoal hoje a gente vai levar você na praia do éden no morro do surocotuba é hoje o vídeo começou um pouco diferente né vocês perceberam que tem as imagens aí do gravada é do carro né então chegando lá em cima a gente vai vai conversar bastante e mostrar para vocês a praia do éden né é rolou uma festa aí no final de semana clandestina lá na praia do éden lá em cima eu conto mais para vocês curtam a viagem e daqui a pouco a gente volta e aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É um lugar bem tranquilo Pra vir com Com a família também Criança já é um pouco mais complicado Descer a trilha Se for criança muito pequena Mas é um lugar Que vale bastante O sacrifício De descer essa trilha Com certeza Quem vir não vai se arrepender A Praia do Éden Ela fica aqui no Morro de Sorocotuba Já no bairro do Pernambuco Então É no Guarujá Então Você tem que subir o morro Você pode subir de carro Não tem problema Lembrando que tem que esperar Passar esse período De lockdown Porque está proibido Acesso a qualquer praia Aqui na Baixada Santista Santos também está proibido E aqui no Guarujá não é diferente Então Tem bastante pessoas Que está tentando Entrar a cidade Na cidade E está tendo que retornar Porque É A placa é de outro município E você não justifica Que está Prestando algum serviço essencial Pessoal Segue a gente lá no Instagram Arroba Safo Drones 013 Lá a gente Sempre está postando Algumas novidades E vamos falar também Bastante lá sobre O sorteio do drone Então a gente já está Voltando aí Com o drone Você vê aí Que a A dificuldade Para chegar lá embaixo Teve que passar Pelo meio do mato Então Não foi nada fácil E Merece aí Um Um like E que você Se inscreva aí No nosso canal Deixe um comentário Compartilhe com os amigos Familiares E não esqueça De ativar o sininho Para estar Recebendo aí As notificações Você pode reparar Que ali no fundo Tem uma viatura Da guarda municipal Né Então É Não tem jeito Tem que esperar A pandemia passar Para poder aí Usufruir dessa Bela praia Tá bom É Agradeço aí A todos que É Assistiram o vídeo E Um forte abraço Aí pra todos